Saímos da vila, mesmo do centro, 800 metros mais ou menos, vemos aqui a casa do folar limiano, um produto com alma limiana, que vamos acompanhar o seu processo e visitar essa pastelaria, que é um espetáculo, só o seu visual. Assim é Portugal. Olá, viva! Tudo bem? É verdade que aqui você criou um produto com alma limiana? É verdade, é o folar limiano. É um produto com características únicas aqui de Ponte Lima e convido-vos agora a vir ao fabrico para ver a confecção, o modo como ele é feito, com amor e carinho e os produtos que eu incorporo na massa para dar este resultado final espetacular. Então, como eles cá dizem, força! Vamos lá! Vamos lá! Agora vamos acompanhar todo o processo dessa delícia aqui, não é mesmo assim? É verdade. Então temos aqui a massa do famoso folar limiano. Isto é uma massa que, pronto, tem vários processos. Um deles é a seleção dos próprios enchidos. Tem que ser uma seleção em que os enchidos combinem com a própria textura da massa para dar um resultado final. O produto não fica um bocado seco. É uma massa, como já tínhamos falado, que é regada com vinho verde. Uma das características que é que é regada com vinho verde-loureiro. Vinho verde? Vinho verde-loureiro. É verdade. Eita! Dá uma característica, um paladar único ao produto final. Há muitos produtos parecidos, mas quanto a mim este, obviamente que eu sou suspeito em dizer que este produto para mim é o melhor, mas o próprio feedback dos clientes tem sido bastante positivo. Mas então deve ser um produto com exclusividade. Inédito. De momento é. É. Eu desafiei outras pastelarias, outros colegas meus aqui no concelho para fazermos um produto que era triste.lima, mas não estava com muito boas ideias, achavam que era um processo um bocado complicado, então eu sozinho, ao fim de dois anos, consegui, quanto a mim, fazer um produto único. Quantos anos de profissão? Quantos anos? Olha, eu tenho 40 anos, mas já me tenho conta. Penso talvez 22, 23. Nasceu desse ambiente? Eu costumo dizer que nasci no meio da farinha. Os meus pais têm padaria há 30 e tal anos, portanto, eu com 40, foi praticamente no meio da farinha que eu nasci. Só que eu fui mais para a vertente da pastelaria. O meu pai tem padaria só, agora tem pastelaria também, porque a procura, a procura também justifica que tivesse investido na execução de pastelaria, mas eu sempre fui pastelaria, a vertente de pastelaria. Eu tenho reparado aqui que você tem o cuidado de seguir um certo peso. Sim, isto é um produto que é vendido à unidade, e isto depois de cozido tem à volta 600 gramas, mas obviamente que isto, para ter à volta 600 gramas, oiro ao forno perde sempre, como isto leva líquidos, perde sempre, os líquidos evaporam, perde sempre um certo peso. Então, convém que sejam todos, como é uma peça única, não vai ter uma 600 gramas, outra 400 gramas, mas convém que tenha tudo o preço correto, o peso correto. Eu, entretanto, estou aqui, o produto já vai sair do forno, que isto é sempre, mais ou menos, é sempre, está-se a confeccionar um e o outro já está a sair. Vou só arranjar aqui um espacozinho. Quantas peças, em média, você faz por dia? Por dia, está onde posso fazer 20, como fazer 100, como fazer 200, depende, e vai mais à semana, depois tem alturas, tem alturas em que, no caso do verão, do Natal, da Páscoa, que tem mais saída ao produto. É um produto também, é verdade, não é muito barato, mas temos de saber dar valor à qualidade. Quanto custa? 12 euros a peça. Ah, está cheio, não? Ah, cheio bem, e depois que ao me provarem é que vão ver. Eu estou meio pequeno ao almoço agora, mas já estou com a piti, se tiver esse cheirinho... Isto é o facto de ter os enchidos, tem um dos enchidos característicos, que é o lomo de cachaça em vinha de alho, que é um produto que fica em vinhas de alho durante vários dias, com um tempero característico, que depois vai dar um paladar final muito bom. E o próprio vinho verde loureiro, não é um vinho verde muito ácido, é mais frutado, dá um paladar final muito bom. Quais são os enchidos que você usa? Olha, eu utilizo o lomo de cachaça em vinha de alhos, utilizo a barriga, utilizo uma chouriça mais magra, para dar uma característica mesmo de carne, com aqueles temperos característicos, e uma chouriça de grelhar, que é uma chouriça com um bocadinho mais de gordura, que depois ao ir ao forno faz com que, como eu tinha mencionado há pouco tempo, os quatro enchidos diferentes, faz com que a textura final não seja muito seco, nem muito mole demais, ou seja, a própria gordura vai dar aquela característica de umidade e textura mais mole. Agora, nessa época de feiras novas, a produção deve triplicar? É provável, é provável. Em função das encomendas também, é uma das alturas do ano em que há bastante procura, sobretudo, não tanto para Ponte Lima, mas para as pessoas que vêm visitar, e depois querem levar um produto. Temos uma caixinha muito engraçada, que é uma caixinha que é fácil de transportem, que faz com que as pessoas, no fundo, é uma recordação dos bons momentos que passam em Ponte Lima. Aqui está o vinho, aqui estão os enchidos, e é um produto também de partilha, digamos. As pessoas depois reúnem-se. É, no fundo, um produto também para matar um bocadinho as saudades, que é um produto que é vendido também no estrangeiro. Andei há volta de dois anos a selecionar o que é que havia de fazer, a fazer vários testes. Este é um produto que, neste momento, tem dois meses validado, o que faz com que possa fazer a exportação tranquilamente, pelo menos para a Europa, sem qualquer inconveniente, sem qualquer problema. Dois meses? Sim. Vou levar-o para o Brasil, então? Se conseguir, eu acho que à partida... O Brasil é um bocado complicado, por causa das regras que impõem das carras. Só que isto é um produto que já foi... Eu só simplesmente utilizo a carne, que já foi transformada pela empresa, para dar o toque final. É como confeccionou-se a Raulha de juntar as carnes. Não há qualquer alteração. Mas o turista pode levar. Eu penso que sim, mas também tem uma solução. Se não levar, come. Come o antes. Não fica no aeroporto. Não, não, não. Não fica se não alguém vai comê-lo. Ah, ou não? Sim, este é um processo. Já estamos na fase de dar o formato, não é? Isto é um processo que antes tem que selecionar os enchidos. Os enchidos são todos cortados à mão. Depois, isto é uma massa que já tem 24 horas no frio a puxar, ou seja, não é uma massa que se faz em 2, 3 horas, como alguns produtos de padaria ou pastelaria, não. É uma massa que precisa de descanso, ou seja, tudo que tem descanso, a partir do produto sai menor. Para daí os testes fazerem com que duram 2 meses. E agora, todo o processo feito na mesa para saborear. E para você falar um pouquinho mais como o turista poderá consumir esse produto, já que ele está na vila, você está afastado daqui uns 800 metros, mais ou menos, não é? Poderá comprar esse produto como outros. Sim, este produto, de momento, só o tenho disponível aqui no meu próprio estabelecimento. Estou em negociação a arranjar parcerias lá em baixo, no centro de Ponte Lima, para ser mais fácil de divulgar e o cliente não tem também que se julgar. Hoje em dia, o consumismo, entraspa, faz com que as pessoas tenham o produto no momento, certo? Perto dele, se não, acaba por ser um bocadinho mais complicado. Vou vendendo, o turista procura, tenho um panfleto, uns flyers, que a indicação é muito fácil. Como vocês veem, a localização da estrada, a entrada ou a saída do Ponte Lima, não é muito complicado. E faz com que as pessoas vos visitem cada vez mais para levar um produto para depois partilharem com os seus amigos, com os seus familiares. Fazer o lanche e também vimos aqui a sua pastelaria muito rica e bonita. Parabéns. Tá, obrigado. Sim, eu acima de tudo dediquei-me a dois ou três produtos específicos aqui com produtos endógenos de Ponte Lima, mas a minha área mesmo é a pastelaria. Isto foi um produto que eu criei para sair um bocadinho da monotonia, porque a pastelaria tem altos e baixos, já dependendo da época do ano. E o nível de pastelaria, pronto, também foi tirar, tive quatro anos a trabalhar em França, que é o país da pastelaria, digamos assim, sem monosprezar os outros, cada vez que nós temos uma rica pastelaria conventual também. E também faço várias formações no estrangeiro, em academias, no caso, a Academia de Chocolate, da Calabou, é um dos chocolates que eu trabalho, o que me permite também fazer evoluir a nível de pastelaria, com produtos novos, uma boa manteiga, um bom puré de frutas, e fazer depois uma panoplia de produtos, em função também, não muitas vezes do que eu quero, enquanto pastelaria, mas assim, em função do que o cliente procura. Porque temos de saber conjugar os nossos saberes com o sabor final que o cliente deseja, porque nem sempre o que nós fazemos, o cliente final vai adquirir, porque os paladares são diferentes para cada pessoa. Então vamos, agora provar. Podem degustar. Como eu disse, bem recheadinho. Sim. Esse ainda está quentinho, mas se vocês perceberam, esse produto tem validade por até 60 dias. Sim. Não é? Então pode ser consumido assim, com um queijo, pode pegar neste próprio queijo, ou um queijo mais cremoso, metê-lo ao forno a torrar, fica uma maravilha. Os próprios enchidos dão um paladar característico ao produto. É um produto, quanto a mim, bem conseguido, que faz as pessoas felizes. E agora, para arrematar, uma bela taça de vinho verde, ponto lima. Armonização perfeita. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela forma de você ser uma pessoa apaixonante pela sua profissão. Fiquei sabendo de sua esposa também, a família toda, um lugar maravilhoso que nós recomendamos. Ano que vem, encontro um marcado para você nos mostrar um novo projeto que vem por aí. Sim. Bom bons limianos. Feito também com produtos Ponto Lima. Ótimo, prazer. Obrigado. Saúde e paz. Mais uma dica, muito importante, muito gostosa, aqui em Ponte de Lima. Porque afinal, assim é por tudo. Mais uma quebra grossa. Cheiro, cheiro. Parou, pô. Ai, que anel. Parou, pô. Parou, pô.